Vamos em frente, vamos falar do Transcatarina 2024, que chegou ao fim aí a edição desse ano, o maior evento off-road do Brasil, percorreu o estado em belas paisagens e claro, com muita adrenalina e lama para os competidores. Transcatarina é o melhor evento off-road do Brasil. Transcatarina é show. Transcatarina também é para as crianças. Transcatarina é muito show. Transcatarina, o evento fantástico! Esse foi o sentimento dos mais de 600 participantes da 16ª edição do Transcatarina 2024. O evento já faz parte do calendário do mundo off-road no país e reuniu os amantes da modalidade de 16 estados, que percorreram em 10 dias mais de 700 quilômetros pelo interior de Santa Catarina. Foi sensacional, as pessoas adoraram. Foi uma semana incrível de diversão com a galera, com a interação, com o lama. Tudo o que precisava teve essa semana. É o segundo ano meu aqui na Transcatarina, então foi top, cara. Todo ano, cada ano, fica melhor. Eu gostei muito do passeio dos lugares que passou. Por quê? Porque além de ser muito lindo, ainda tem lugares para brincar com os carros. A edição deste ano começou com a categoria Rally, passando pelas cidades de Fraiburgo, Caçador, Matos Costa e Rio das Antas, no Meio Oeste. Em seguida, foi a vez das categorias Adventure, Radical e Expedition, que durante quatro dias desbravaram o interior de diversas cidades do Vale dos Imigrantes e Encantados, com muita lama, barro, travessias de rios e belas paisagens. Além da paisagem, sem comentário, exuberante de linda, né? A parceria de tudo, né? Da amizade que você cria no Transcatarina, de pessoas que você conhece, da região da comida, dos hotéis que são maravilhosos, de tudo que tem maravilhoso na região. Lugares bonitos, seguros, a comida, a comida dos lugares fantásticos, todo o conjunto tornou o evento gigante. A chegada foi no sábado à tarde em Jaraguá do Sul. A próxima edição já está marcada e deve acontecer entre os dias 6 a 12 de julho de 2025. O Transcatarina mudou o foco e mudou o foco para o turismo, para mostrar as belezas. Esse turista que hoje participou e passou por essas cidades, eles voltam, trazem as suas cidades e divulgam ainda mais o nosso estado para todo o Brasil.